Meu tricolor é campeão, chora a porcada, peixe gavião. Saudações, torcida tricolor, ou melhor, saudações super campeões de tudo. Estamos chegando para fazer aquele pós-jogo e trazer aí as últimas notícias do nosso tricolor paulista, nosso amado clube brasileiro. Gente, somos super campeões do Brasil, o tricolor confirma mais uma vez que é o campeão de tudo, que é o maior clube desse país e não tem jeito. Como diz o nosso filósofo Rafinha, chora a porcada, peixe e gavião. Cara, o tricolor é o campeão de tudo, de tudo, de tudo, de tudo e de tudo. Gostem ou não, aceitem. Bom, pessoal, ontem, sem condições nenhuma de gravar, após eu tinha ido para o espaço, comemorei bastante aqui em casa, com as minhas pessoas. E hoje vamos aí falar do pós-jogo do nosso tricolor e, como eu disse, trazer as últimas informações. Só peço aí, se vocês curtirem o vídeo aí, vocês têm um like e, se não forem inscritos, inscrevam-se aqui no canal do Tricolor da Silva, beleza? Porque aqui o papo é sempre de São Paulino para São Paulino. E vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vamos falar um pouco mais aí do que vocês já ouviram sobre a partida do Tricolor ontem. A partida é essa que nos garantiu a Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei, que é uma homenagem aí ao saudoso Rei Pelé. E, bom, gente, o nosso Thiago Carpini, ontem, né, nosso jovem treinador e já campeão treinador, já de cara, né, já sofreu com uma baixa, que foi a questão do Lucas. A gente tinha uma expectativa muito grande e eu até disse no vídeo pré-jogo que eu acreditava que o Lucas jogaria, começaria jogando, mas chegou no Mineirão, né, nos últimos momentos antes do jogo. O Lucas não conseguiu, vamos dizer assim, passar no último exame ali, acabou ficando fora do jogo, acabou até ficando fora do banco, né? Tanto que quando o meu amigo Seiji, o doutor São Paulino, me mandou a escalação, né, foi ele que foi a primeira pessoa que me mandou a escalação, e eu olhei, poxa, o Lucas fora do banco, e eu admito pra vocês que bateu aquela, poxa, o banco sem o Lucas, sem o Lucas, logo sem o Lucas, né? E aí quando eu vi o Nicão também como titular, também fiquei um pouco preocupado e, assim, esse receio, essa preocupação, durou até o começo do jogo, já entrando um pouco mais na partida, né, deixa eu até colocar aqui pra vocês, até pra contextualizar, deixar melhor aqui, a escalação do nosso tricolor ontem, né, a escalação que o Thiago Carpini mandou a campo, né, já pra gente entrar mais aí na questão do jogo, São Paulo foi a campo com o Rafael no gol, Rafinha na direita, Arboleda, Diego Costa e Wellington. No meio campo, no meio campo, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Luciano, Nicão, e na frente, o nosso Jonathan Kaleri, o nosso ídolo Jonathan Kaleri, né, então, era basicamente a mesma escalação que quebrou o Tabu, né, com exceção do Lucas e a entrada do Nicão, né, e, assim, no começo do jogo, né, quero até saber a opinião de vocês depois aí nos comentários, eu achei o São Paulo muito, muito travado, assim, meio nervoso, né, então, o São Paulo tava dando muito chutão, muito chutão, e aí, os caras só acabavam recuperando a bola, né, o São Paulo dá um chutão, eles recuperam e vinham pra cima, mas não que eles tenham feito nada demais, né, eles tiveram uma oportunidade com o Rony e o Rafael fez a defesa, tranquilo, de boa, né, e o jogo não foi um jogo de grandes oportunidades por dois lados, né, eles tiveram duas grandes chances, o São Paulo teve, eu até direi que o São Paulo teve três, porque teve uma bola que o Nicão dá o passe pro Luciano, ali mais ou menos onde o Kaleri tá posicionado ali na nossa escalação, o Luciano não conseguiu finalizar pro gol ali, né, era uma oportunidade nossa, num jogo tão truncado e até estudado, né, uma oportunidade rara ali que surgiu, mas infelizmente o Luciano não conseguiu finalizar o gol, né, e o São Paulo teve oportunidades, ao meu ver, mais claras do que eles, tá, até por isso eu não concordo com certos comentaristas que estão falando que eles jogaram melhor, eu não vejo assim que eles jogaram melhor, talvez eles tenham iniciado a partida melhor, eles tenham iniciado a partida melhor, mas não que eles tenham jogado melhor do que a gente, tá, no segundo tempo, gente, depois de um primeiro tempo bem equilibrado e que o São Paulo soube marcar eles aí e cresceu do meio do primeiro tempo pra reta final, o São Paulo cresceu, estava melhor no jogo, no segundo tempo o Carpini volta com uma alteração, né, sai o Nicão, entra o Michel Araújo, ali na escalação aí embaixo, vocês estão vendo ali que tem o pessoal ali embaixo, ali é os que entraram, né, até tá cobrindo o Galopo ali, a minha imagem tá cobrindo o Galopo, mas só pra deixar bem contextualizado aí, né, o Carpini volta com o Michel Araújo pra fazer o lado esquerdo, o Nicão que, ofensivamente, ele não fez uma grande partida, ele só deu mesmo o passe, aquele passe pro Luciano ali no lance de perigo do São Paulo, mas na parte defensiva o Nicão ajudou muito, né, porque a gente sabe que a porcada gosta de dobrar, né, pelas laterais, né, Mike e Marco Rocha, enfim, a gente sabe como é que eles jogam, a gente sabe como é que eles funcionam, então o Nicão ajudou muito nessa parte defensiva, ofensivamente ele não foi bem, ele não foi bem, tá, E aí na reta final do primeiro tempo, já tava claro que ele não ia aguentar mesmo, então o Carpini volta com o Araújo pro segundo tempo, no decorrer do segundo tempo, o Carpini, o Nicola faz outra substituição, o Rafinha acende, entra o Moreira, o Moreira entra muito bem, esse moleque, cara, não é de hoje que eu falo aqui no canal que esse moleque é muito promissor, se ele não se confundir, ele assume a lateral direita do São Paulo, e o São Paulo vai ter um ganho enorme com esse moleque, tanto financeiramente quanto esportivamente, o moleque é muito bom, entrou com personalidade em Itaquera e entrou com personalidade ontem no Mineirão, aí o Carpini também mexe, mexe mais algumas vezes, né, entra o Galopo, entra o Ferreirinha, entra o Eric, São Paulo cria uma oportunidade ali a partir de um erro do goleiro deles, que eles acham que é um grande, é um excepcional goleiro, mas praticamente, sinceramente, eu não vejo nada demais, né, com o Caleri, ele sai jogando errado, o Caleri domina, mas não consegue finalizar muito bem, eu acho que é porque ele já tinha sentido uma pancada ali no tornozelo, que preocupou uns minutos antes, depois o Galopo, né, tem aquela chance de falta ali, antes da saída do Wellington rápido, o Galopo cobra uma falta que passa muito perto, levou muito perigo, e eles tiveram uma oportunidade, né, uma oportunidade perigosa também, uma bola que, se eu não estou enganado, o Mike ali chuta, o Moreira tira, meio que, não vou dizer que foi meio que em cima da linha, porque eu acredito que a bola sairia, né, mas tinha um jogador deles vindo atrás, então foi fundamental o Moreira estar ali e tirar aquela bola, né. E aí, gente, a gente vai para os pênaltis, depois de um 0x0, e nos pênaltis, o São Paulo mostra que se preparou muito bem, mas muito bem, para qualquer eventualidade que acontecesse na partida, tanto que todos os nossos quatro cobradores bateram muito bem. Eu até fiz uma enquete aqui na comunidade do YouTube, se vocês não viram, tem uma olhada aí na comunidade do canal, perguntando na opinião de vocês, quem bateu melhor os pênaltis, tá, porque o Caleri bateu muito bem, o Galopo, que a gente já sabe, bateu muito bem, né, o Pablo Maia bateu muito bem, o Michel Araújo bateu muito bem, tá, e aí, cara, e aí, o nosso Rafael, nosso goleirão Rafael, ele mostrou, gente, que, cara, não vamos criticar o cara só porque nenhuma disputa contra ele, ele não tinha pegado nenhum pênalti, ele mostrou, cara, que ele é um grande goleiro, ele não é um ótimo goleiro, é um goleiro que, finalmente, a gente pode confiar plenamente no cara, foi lá e pegou duas cobranças, pegou duas cobranças importantíssimas, tanto que, vocês vão ver a nota que eu dei para ele aqui depois, e aí eu quero que vocês comentem as notas, se vocês concordam ou não, mas tenho certeza que vocês vão concordar. Então, com o São Paulo batendo todos os pênaltis muito bem batidos, e o Rafael pegando dois dos caras, São Paulo se sagrou aí, super campeão do Brasil, era o único título que faltava ali para a nossa galeria, mas a gente ainda não tinha disputado essa competição, porque ela existia antigamente, depois acabou, e só agora que ela voltou, então, mesmo quando o Tricolor foi tricampeão brasileiro consecutivamente, não disputou esse título porque não tinha, senão a gente já teria esse título há muito tempo. Então, agora, o São Paulo é campeão de tudo, ganhou tudo o que é possível para um clube brasileiro, para um clube sul-americano, para um clube mundial, vamos dizer assim, porque a gente ganhou três mundiais, tá? Mas a gente não disputa competições aí do continente europeu, mas vocês entenderam. E, bom, deixa eu passar aqui as minhas notas, e eu quero saber se vocês concordam ou não, beleza? Está aí na tela para vocês, falar aqui rapidinho, Caleri, 6,5, Nicão, 6, pela força defensiva, porque ele ajudou bastante, Luciano, 6, pela entrega dele, Wellington Ratham, 6, também, por toda a entrega dele. Ofensivamente, esses três não foram muito bem no jogo, mas ajudaram bastante aí na questão da marcação e na parte defensiva. Pablo Maia e Alisson, 6,5, gostei muito da partida dos dois, os dois se encaixam muito bem, estão muito bem entrosados, então, parabéns. Wellington, 6, Rafinha, 6, Diego Costa, 6, Arboleda, 6,5, e o Rafael. Rafael, para mim, é 10, porque durante o jogo, quando a gente precisou dele, ele estava lá, fez boas defesas, e nos pênaltis não precisa nem falar, o cara pegou 2, o cara pegou 2, beleza? Para os nossos jogadores que vieram do banco, vou deixar um 6 para o Galopo, um 6 para o Moreira também, para o Araújo vou deixar um 5,5, Ferreirinha 5,5, e para o Eric um 5,5, beleza? Mas foram muito importantes no decorrer da partida, ok? Então, gente, essas são as minhas notas, são as minhas notas, como eu avaliei o nosso pericolor aí na partida de ontem, deixem a de vocês também, beleza? Que vai ser um prazer responder a todos vocês. Pessoal, muito feliz, muito contente, a voz está voltando ao normal, eu vou aqui continuar comemorando, vou agora ouvir e assistir alguns programas aí, para ver eles falando do nosso pericolor, se vocês curtiram o vídeo, deixem aí um like, que para vocês é só um clique, mas para a gente é muito importante, beleza? E como eu disse, se vocês não forem inscritos, inscrevam-se, porque aqui é só São Paulo Futebol Clube. E como diria o Arboleda, quem não é São Paulo, pode ir embora, viu? Valeu, torcida tricolor, grande abraço, e vamos junto aí pelo nosso tricolor paulista, pelo nosso amado futebol brasileiro. Valeu!